E aí? Vocês... Obrigada pela oferta, quero dizer. Mas... Eu tenho que dizer não. É isso aí! Tá vendo? Eu nunca deixo meus amigos na van. Uau! Vem, docinho! Não era por isso que estava esperando? Os elementos da harmonia! Nós encontramos! Cuidado, cuidado! Um, dois, três, quatro, mas só tem cinco! Cadê o sexto? O livro disse, quando os cinco estiverem reunidos, uma centelha fará o sexto elemento se revelar. Mas o que será que isso quer dizer? Não sei, mas eu tive uma ideia. Afastem-se. Eu não sei o que poderá acontecer. Bem, gente, ela tem que se concentrar. Twilight! Os elementos! Ah! Cadê ela? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ai! Twilight! Cadê você? Olha! Vamos lá! Você está brincando! Está brincando, não é? Vamos lá! Não! Ai, ai! Só uma centelha... Vai lá, vai lá! Não! Não! Mas, onde está o sexto elemento? Sua tolinha, pensou que poderia me derrotar? Agora, nunca mais verá sua princesa ou o sol. A noite durará para sempre! Achou que poderia destruir os elementos da harmonia fácil assim? Bom, você está errada, porque os espíritos dos elementos da harmonia estão bem aqui! O quê? Applejack, que me deu certeza quando eu estava em dúvida, representa o espírito da honestidade. Fluddershy, que domou uma antícora com a sua compaixão, representa o espírito da bondade. Piggy Pike, que espantou nossos medos, rindo frente ao desconhecido, representa o espírito do bom humor. Harriet, que acalmou a serpente, sacrificando a própria cauda, representa o espírito da generosidade. E Rainbow Dash, que não abandonou seus amigos nem pelo seu maior sonho, representa o espírito da lealdade. Os espíritos desses cinco pôneis vencerão qualquer desafio que chegar até nós. Você ainda não tem o sexto elemento. A centelha não funcionou. Mas eu tenho um outro tipo de centelha. Eu senti isso no momento que percebi o quanto estava feliz por ouvir suas vozes, por vê-las, o quanto eu gosto de vocês. A centelha que brilhou em mim...